Sim, eu tô com mais a frente, quem domina ali é o Renato. Renato abriu aqui do lado esquerdo, recebeu o João Paulo. Tem boas condições, bateu, defendeu o Everton, a bola vai entrando! Gol! O Wallace Pernambucano tentava chegar. A bola sobra com o Renan Luiz. Volta mais atrás, Anderson Paraíba. Passa do marcador, Anderson Paraíba com categoria, faz a batida de fora no travessão! Ainda fica no campo de ataque, mas estava marcado ali. Tentava aqui pelo lado direito. Olha só o toque errado, o Wallace Pernambucano. Avançou o Wallace Pernambucano, a chance pro América bateu pra fora! Equipe do América desce, tem chance boa, equipe do América, Romarinho. Inversão de jogo, domina ali o Rodinelli. Cara a cara, vai pintar o gol do América, a bola cruzada aqui. Que isso, Augusto! Marcelo, já toca com o Carlos Renato. Recebe Romarinho. Dico recebe aqui do lado esquerdo. Campo de ataque. O América é só ataque, tentando buscar o empate ainda nesse segundo tempo. Toca do lado, Matheus recebe, mano a mano. Passou do marcador, Matheus. Devolveu ali pro Dico. Chance boa, faz o cruzamento. Vence fora de casa pelo placar de 1 a 0. O América amarga, sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro da Série D. E aí, ó. E aí, ó.